Olha, a juíza plantonista suspende a tramitação do plano diretor da nossa capital, tá? Na Câmara Municipal. O repórter Ami Costa vai trazer todos os detalhes, é muito importante você saber do que está acontecendo na sua cidade, tá bom? Vamos ver. A decisão da juíza plantonista Joyri Cunha Sobrinho foi publicada ontem à noite e suspende a tramitação do projeto do plano diretor. A proposta da Prefeitura de Goiânia foi aprovada ontem pela manhã, em tempo recorde, na comissão mista da Câmara Municipal. A sentença segunda, a pedido do vereador Mauro Rubem, do PT, em menos de um mês, foi deferida porque, segundo a juíza, a Câmara não cumpriu a primeira decisão judicial do mês passado, que determinou maior transparência e debates do projeto com a sociedade goianiense, antes de ser colocada em votação. Segundo o vereador, a tramitação do projeto precisa ser reiniciada. Volta a estaca zero uma audiência pública que dê toda a transparência, como foi a decisão inicial, né? E a consequência dessa audiência, que é a própria votação na comissão mista, que também tem que ser refeita. O vereador alega que o projeto foi aprovado a toque de caixa na comissão mista e que os vereadores não tiveram acesso ao relatório da matéria, que tem 86 páginas. Um resumo foi lido pela relatora e o texto completo foi enviado ao aplicativo WhatsApp da comissão, 13 minutos antes da votação. O único voto contrário foi o do vereador Mauro Rubem, que questiona a legalidade da votação. O plano diretor é uma matéria de 200 e tantos artigos, teve um relatório com 86 páginas, que foi entregue digitalmente 13 minutos antes da votação, não permitindo que nem mesmo os vereadores interessados pudessem ter acesso a ele. A relatora do projeto disse que não houve votação relâmpago e que os vereadores tiveram acesso prévio ao relatório e que a votação transcorreu normalmente. O regimento interno da casa foi seguido à risca, apresentamos o relatório no momento da reunião, o que é permitido, o que é a prática aqui na casa. O que nós acreditamos em relação à decisão judicial é que a juíza foi levada ao erro, pois o vereador Mauro Rubem protocolou um documento de 2019, alegando que não havia sido publicado no diário oficial, o que é flagrantemente mentiroso. O plano diretor de Goiânia está defasado e a atualização dele é discutida desde 2019. O projeto é polêmico porque ele define toda a dinâmica de funcionamento da cidade. Com base no estatuto da cidade, o projeto diz para onde e como a capital vai poder crescer. Ele prevê em que condições uma área rural pode ser incorporada à área urbana, o uso e a ocupação do solo, como a aprovação de um loteamento, o adensamento, que é onde um prédio pode ser construído e com que altura, além de definir também a criação de polos econômicos, de arranjos produtivos locais, áreas especiais de interesse econômico, de preservação ambiental permanente e estabelece políticas de mobilidade urbana e de cultura. Caso o aliminar judicial seja suspensa pela Câmara Municipal, o projeto pode ser votado em plenário na semana que vem. Como a Câmara está em recesso de final de ano, o presidente da casa precisa convocar uma sessão extraordinária com antecedência de 72 horas. A casa vai informar a juíza e vai demonstrar nos autos a comprovação de que tudo que foi solicitado foi atendido. Para que ele entre em votação, nós precisamos, primeiramente, de uma convocação da mesa diretora. Isso não foi feito. Então, nós não sabemos para quando essa sessão vai ser chamada. Pode ser para a semana que vem ou para fevereiro. Então, neste momento, o projeto foi apresentado, foi apreciado na comissão mista e os documentos estão disponíveis para que a população tenha acesso. É o momento para que a população conheça mais do relatório e dos mapas. É bom todo mundo ficar atento porque isso impacta diretamente na vida de cada morador aqui da capital.